É claro que como qualquer animal que tenha dente, os porquinhos da Índia podem morder. Mas eles raramente mordem. Muitas vezes o que é confundido é aquele mordiscar e não uma mordida verdadeira. Mas por que os porquinhos da Índia mordem? Na maioria dos casos, os porquinhos só mordiscam. Eles mordem com a ponta do dente sem machucar. É uma mordidinha leve. Eles mordiscam normalmente para interagir. É uma forma de mostrar carinho pelo tutor, de chamar atenção. Dificilmente isso demonstra agressividade. E os filhotes costumam mordiscar com mais frequência que os adultos. Eles fazem isso para explorar, para testar limites. Então é uma forma de curiosidade deles. Mas às vezes, alguns acidentes acontecem e os porquinhos mordem com mais força. Mas por que eles agem assim? Pode ser que ele morda, às vezes até com mais força, por confundir o cheiro do alimento. Os porquinhos não enxergam tão bem. E às vezes acontece do tutor chegar com a mão com o cheiro de alguma fruta, de algum alimento que o porquinho goste muito. E na fúria de pegar esse alimento, até que ele perceba que o que ele está mordendo é o dedo e não o alimento, o estrago já está feito. Mas na maioria dos casos, quando a mordida é realmente forte, a ponto de machucar, ela tem algum motivo maior. Como medo, o bichinho pode entrar em pânico e tentar morder. Principalmente para se desvencilhar de uma situação como ficar preso ou ser segurado da forma errada. Ele pode estar se sentindo inseguro, ele pode estar se sentindo muito desconfortável ou até com medo e dor. Nesses casos, ele pode sim, no momento de pânico, morder com força para se desvencilhar dessa situação. Um sinal importante a ser observado é quando o porquinho se torna agressivo, chega a morder, ao ser tocado sempre no mesmo ponto do corpo. Então, às vezes, num ponto nas costas, numa patinha. Isso costuma ser sinal de dor. Ele sente dor, então como ele não sabe demonstrar de outra forma e ele não quer ser tocado naquele local, ele reage com agressividade para se defender. Nesse caso, é muito importante levar o porquinho o mais rápido possível ao veterinário. Ele pode estar sentindo muita dor, pode estar com algum problema de saúde e ele só tem como demonstrar isso mordendo. Outra coisa que pode tornar o porquinho agressivo são as coceiras. Alguns problemas de pele causam tanta coceira que, ao tentar se coçar, ele acaba mordendo o tutor por acidente. Muitas vezes, ao ser tocado, ele sente uma coceira tão intensa que ele coloca a boca para tentar coçar e acaba ferindo o tutor. Nesse caso, também é muito importante procurar um veterinário para resolver o problema de saúde o mais rápido possível. E não são raros os casos de crianças, principalmente crianças pequenas, que acabam mordidas por porquinhos. Dependendo da idade, a criança não tem noção da força ou não sabe segurar o bichinho corretamente. E pode, sem querer, acabar machucando. Com isso, o bichinho com dor ou em pânico pode se virar contra a criança e morder para tentar se desvencilhar. Por isso, é importante orientar as crianças sobre a forma correta de segurar os porquinhos. E nunca deixar uma criança pequena manipular um porquinho da índia sem supervisão. Isso é perigoso para a criança e para o bichinho. E agora, você já sabe que mordiscadas, pequenas mordidinhas, são normais. Mas se o porquinho passar a morder com força, mostrar agressividade, isso pode ser sinal de algum problema, inclusive de saúde. Então, nesses casos, não deixe de procurar um veterinário. Obrigado. Obrigado.